A notícia chega exatamente aqui pra essa família Bom, como vocês puderam ver, fui agredido por um dos familiares E a gente tá mostrando apenas os fatos Fui agredido por uma dessas pessoas, nós estamos mostrando o fato aqui na rua Ouvimos as pessoas e a polícia E fomos brutalmente agredidos E fomos brutalmente agredidos